Olá, depois de um pequeno problema técnico aí com o LinkedIn, a gente conseguiu colocar as coisas no ar. Tudo bem com você? Boa noite, boa noite para quem está nos ouvindo tanto no LinkedIn como no YouTube. Boa noite, boa noite para todo mundo. Obrigado, Carlos, mais uma vez por participar dessa live e obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Pois é, a gente teve um pequeno problema aí no começo no YouTube, tivemos que encerrar a participação para criar um novo link, mas agora estamos aqui. E o bom é que isso tudo fica gravado, né? Depois quem não puder assistir aqui, assiste em outro momento. Se você estiver nos vendo ou nos ouvindo aí, deixa seu like, se quiser deixe o seu comentário, que esse é um bate-papo bastante interessante, que é um complemento do que a gente falou com o Leo Schmidt na semana passada, né, Rai? Sim, sim, sim. Foi um complemento que fez, o Leo falou praticamente dos procedimentos, né, na parte de ELIS para material de pênis usados, vendo a exposição e a pontuação dele, no ângulo dele, né? Pois é, porque se no passado o que a gente vai falar hoje aqui, que é o laudo de avaliação, já foi uma exigência, né, hoje não é mais, né? Não sei se piorou ou melhorou, depende da ótica, mas o fato é que o documento ainda continua sendo importante. Não, o documento não, né? A ação continua sendo importante, né? É, a ação, eu diria assim, pontualmente, né, em termos gerais, eu acredito que para o comércio exterior melhorou, em termos gerais. Porque existia uma burocracia muito grande para você conseguir ali, quem era o diretor do DSX, né, na época era o doutor Luiz Fernando, então ele realmente fez um trabalho excelente com essas questões, mas eu acho que ainda tem alguns passos que as empresas têm que se preocupar. No geral, melhorou? Melhorou. Mas como sempre, com tudo que você lida com a receita, você tem que ter uma precaução, do meu ponto de vista, né? Pois é, então a gente vai falar da importância do laudo técnico no desembaraço aduaneiro, né? O que acontece quando no curso do despacho aduaneiro de um bem usado, vamos frisar isso, de um bem usado, a autoridade aduaneira tem dúvidas sobre o valor aplicado na licença de importação? Na realidade é assim, quando o auditor fiscal tem uma dúvida com relação ao valor que está na declaração de importação, ele pode solicitar um engenheiro credenciado na receita ou perito da RFB para que seja feito um laudo técnico e seja informado o valor do bem da mercadoria. Na realidade, tem algumas pessoas que ainda têm um questionamento, se preocupam, isso está acho que no artigo 813 do regulamento aduaneiro, porque assim, por via de regra, o engenheiro não deve falar de valor, mas normalmente ele não pode falar quando é o quê? Uma mercadoria nova. Quando é uma mercadoria usada, ele pode até ser comentário de valor. Então a fiscalização pode muito bem solicitar o que a gente chama lá de um laudo técnico e perguntar qual é o valor da mercadoria de usado. Agora, o grande detalhe, Carlos, eu só quero me estender um pouco, que é assim, nesse momento, quem faz a vistoria? O engenheiro da alfânega e o representante legal. Então, nesse ponto, é isso que se faz. Pois é, mas ainda falando sobre esse laudo, o engenheiro trabalha com quesitos, né? A autoridade aduaneira formula para ele quesitos. E você está me dizendo que um desses quesitos para o produto usado, que é o que a gente vai conversar, que está conversando aqui, um dos quesitos pode ser o valor. Sim, ele literalmente pergunta qual é o valor residual da mercadoria. Tem uma questão aí que, na literatura, não na literatura, no decreto, ele chamou de valor residual, mas aí seria o bem quanto já tinha depreciado, que sobrou. Mas, na realidade, o entendimento é qual é o valor da mercadoria. E, literalmente, ele também pode perguntar qual o valor da mercadoria no despacho aduaneiro, qual o valor da mercadoria. Essa é a pergunta que ele faz. E o importador também, como é no caso das mercadorias novas, o importador também pode formular seus quesitos? A fiscalização permite isso para ele? Agora, tem uma legislação nova, de um tempo atrás, que o que acontece? Algumas aduanas, vamos dizer assim, permitem que o importador faça quesitos para o perito. Mas isso aí é de aduana para aduana. É uma norma local, então? Não é algo nacional? Não. Atualmente, o que eu vejo é local. Campinas tem praticado isso. Campinas tem praticado isso. De, realmente, a receita faz os quesitos, e no próprio, no último quesito que ela envia para o engenheiro, ela fala assim, a empresa, o importador, pode também efetuar seus quesitos. O laudo sempre foi um grande... Sempre veio cercados de dúvidas, porque a gente entende que a fiscalização era quem deveria conhecer tudo isso. Mas, na prática, não é. Ela busca auxílios para terceiros, e esse terceiro é um perito credenciado, um engenheiro credenciado, tem todo lá um processo. Mas eu já ouvi dizer que a prática de mercado, ou seja, não que a receita olha, mas o que o mercado entende, é aplicar na licença de importação o valor do que a gente chama de book veil, ou livro fiscal. Isso está correto? Não, então, assim, isso é até importante ter um relacionamento, deixar isso bem claro, porque o que acontece? A maior parte das empresas, quando elas vão inserir o valor de mercadoria na LI, quando eles vão tirar a LI, vamos dizer assim, o termo tirar, vamos falar, que é o termo comumente que se usa no mercado. Emitir, né? Emitir. Aí ele pergunta para a empresa lá fora do exterior, e fala, normalmente, assim, qual o valor que você tem no livro fiscal? Vou fazer uma referência. Ah, 100 mil dólares. Tá bom. O que acontece? O que é o livro fiscal? Essa empresa comprou a máquina, vamos falar cinco anos atrás, nós estamos em 2020, comprou em 2015, depreciou essa máquina por cinco anos, segundo as regras fiscais, e vamos colocar que a máquina hoje vale 20 mil dólares, vai? O valor, 100 mil, e agora vale 20 mil. Perfeito. Chegou no Brasil. O DSEX, que foi o que foi, essa mudança foi uma mudança muito grande, antigamente o DSEX, ele checava o valor da mercadoria. Inclusive dava palpite, eu não concordo com esse valor. Tinha situações no passado que o que o DSEX fazia? Ah, para fins de tributo, é esse valor. Mas para o câmbio, é esse. Já teve situações assim no passado. Hoje, quando chega, e o fiscal, por exemplo, olha uma máquina, e ele vê um valor desse, normalmente o que tem que ser feito? A avaliação de engenharia, que é onde a maior parte das empresas não fazem. O que muda a avaliação de engenharia? É a vida útil do bem. A grosso modo é a vida útil do bem. Quando você fala numa avaliação de book value, o que você está falando? Livro fiscal. Livro fiscal ou contabilidade? Normalmente você vai depreciar por quantos? Cinco anos. Quando você está falando de uma avaliação de engenharia, você não usa livro fiscal. Você usa regras próprias da avaliação de engenharia. Que é o quê? A vida útil do equipamento. Então, a vida útil do equipamento, por exemplo, no entorno, vou colocar uma média que existe para tabelas específicas, que já deu discussões no passado, mas seria 20 anos. Então, imagine, Carlos, eu estou comprando uma máquina, comprando não, eu tinha uma máquina antes com valor em 2015 de 100 mil. Deprecio ela por 5. Está quase no final da vida útil. Comprei a mesma máquina em 2015 por 100 mil. E eu estou depreciando ela por 20. A curva é diferente. Se você pensar, comparando nesse exemplo, praticamente, um book value, você vai ter um valor ínfimo. E sendo que, para o laudo de engenharia, você tem um valor maior. Então, esse é o primeiro ponto onde eu trouxe as empresas. Não todas, mas algumas empresas erram. E o detalhe, o detalhe que eu quero passar além, é a segunda situação. Que é um caso, assim, imagine que, por algum motivo, o fiscal, ou ele pediu uma avaliação, a empresa falou assim, não, mas eu não concordo com esse valor. Se ela tiver que contratar uma empresa, como a Raya Consult, ou alguém, ou qualquer outro perito que venha fazer o laudo, ele tem que entrar no armazém afandegário, para poder vistoriar a máquina. E para ela entrar no armazém afandegário, um terceiro, que não seja da Receita, só com autorização do fiscal. Então, se o fiscal falar, e a fiscalização não vai deixar um terceiro entrar no armazém. Você entendeu? Onde começa a complicar tudo. Pois é. Apenas para contextualizar, você que está nos vendo e ouvindo, e se tiver alguma dúvida, estiver assistindo pelo YouTube, ou estiver assistindo pelo LinkedIn, deixe a sua dúvida aí, escrita, nos comentários, que a gente vai ler e vai trazer para cá. E se quiser também, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo. Mas contextualizando, no passado, e eu não vou me arriscar a dizer quantos anos, mas no passado, todo o processo que o Léo falou na semana passada de tirar a licença de importação é mais complexo, porque um dos elementos era esta avaliação, que envolvia uma série de critérios de que, você bem disse, o DSEX poderia não concordar com o valor. Então, tudo isso que era feito, que hoje é feito no desembaraço, no despacho aduaneiro, começava lá atrás. O processo se inverteu, tirar a licença de importação ficou muito mais simples, mas a exigência no desembaraço aduaneiro continua. Então, o que a gente está discutindo aqui é, no curso do despacho aduaneiro, esta operação é questionada, o valor dela é questionado. E aí, você já explicou, muitos utilizam o livro fiscal sem nenhum critério, ó, que está lá e sem nenhuma conferência, e ela deve ser feita pelos critérios de engenharia. Então, o contexto é isso, para dizer o seguinte, por que que esse documento passou a ser importante? E aí, entra num ponto que você já respondeu, uma parte dela, mas que é relevante. E se o laudo emitido pelo perito, aquele que a receita designar, apontar um valor maior do que aquilo que está na declaração de importação? O que que acontece? Carlos, para você ter uma ideia, essa pergunta foi a que me fizeram, uma questão de três anos atrás, eu fiz uma palestra em Sidney, falando sobre a visão da alfândega do Brasil na avaliação de máquinas. que gerou uma discussão enorme e foi até interessante porque as pessoas me questionaram, falaram, Raio, você entrega o laudo. Perfeito. Eu sou o importador, eu não concordo com o seu valor. Como que é feito? Eu falo assim, olha, sinceramente, você tem duas opções, você paga a multa e libera a tua mercadoria ou você pede para lavrar o alto de infração. na época tinha mais ou menos umas duzentas pessoas de uns, tinha gente da Itália, China, Estados Unidos, Alemanha, em unanimidade, eles falaram, eu não acredito que no Brasil é assim. Onde está a ampla defesa e o contraditório? Não pode ser assim. Eu falei, não, mas é assim. Eu falei, o que que a pessoa pode fazer numa segunda instância discutir o mérito da avaliação do perito? Mas num caso assim, sendo bem pontual, se a empresa usou o livro, eu quero reforçar isso, Breaking News. Breaking News. Quero reforçar isso porque isso acontece. Se ela usou o valor do livro fiscal e é correto fazer um livro de engenharia, não vai ter defesa. Vai estar errado. Ponto. Agora, o que que acontece? Tem alguns critérios que você tem que avaliar. Eu já tive situação, por exemplo, a empresa importou, era uma empresa que fabricava esses equipamentos para análise clínica. Até hoje me lembra muito, porque são usados em laboratórios, tudo isso daí. O costume é esses equipamentos passarem por uma reforma. Os equipamentos passaram por uma reforma, chegaram no Brasil, eu fiz toda a análise e realmente o valor que foi computado pela empresa estava errado. Pois eu posso até adentrar, se a gente tiver tempo um pouco melhor das características. Estava errado e o que aconteceu? A empresa pagou a multa. Precisava liberar. Foi praticamente um milhão de reais de multa. Então, isso que as empresas têm que entender. porque também numa situação dessa, se o engenheiro pegar e falar assim, não, meu valor é assim, aí pode falar, não, a gente contratou uma empresa ou alguém, algum perito para avaliar. Eu não tenho autonomia junto à fiscalização, mesmo sendo perito, do alfândega, para falar, olha, eu vou fazer a perícia junto com o engenheiro contratado. isso em termos de receita federal não acontece. No judiciário acontece. Como eu atuo como um perito do juiz, você tem os assistentes técnicos da parte. Mas é uma situação extremamente delicada para a empresa. Você concorda, Carlos? Pois é. O que o laudo, o que o perito designado pela receita disser no âmbito administrativo da alfândega é a última palavra. Ali não tem defesa. É isso que você está dizendo. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Pois é. E aí, então, quais são os critérios dessa avaliação feita pelo perito designado? Porque não pode cada um ter um, né? Não. Na realidade, poucos conhecem, né? Existe uma norma da BNT, a NBR 14653, salvo o melhor juízo. Inclusive, no início dela, eu participei, ajudei na colaboração, junto com alguns amigos, para a parte da norma, que teve um trecho que a gente falou da avaliação para comércio exterior. Na época, tinha sistema integrado, para você ver alguns conceitos que foram inseridos. Agora, quando você pensa em avaliação de mercadoria, isso é um critério adotado mundialmente. Eu fiz um treinamento nos Estados Unidos, sou da American Society Apprease, o primeiro avaliador aqui no Brasil, e foi justamente porque, qual que era o meu receio? Será que o que eu aprendo aqui no Brasil é utilizado mundialmente? Porque a gente poderia ter uma situação que houvesse outros parâmetros, porque eu poderia fazer uma avaliação e alguém me questionar, falar, não, mas eu contratei uma empresa no exterior e ela fez a avaliação dessa forma. Então, eu me certifiquei junto a essa entidade, a American Society Appraisal, para justamente ter certeza se os critérios que eu estava usando eram os corretos. Tanto lá, quanto as avaliações, o primeiro critério que você usa é assim, valor de mercado, você pesquisa no mercado. Eu tenho uma máquina com determinadas características, então, vamos falar, uma máquina do ano de, vamos falar, 2010, com uma capacidade de mil. Eu tenho que ir no mercado e pesquisar essa mesma máquina. Inclusive, já dá a discussão, que mercado? Você tem que ver o mercado dos Estados Unidos para você colocar o valor do FOB. Se você chegar no mercado dos Estados Unidos admitindo que essa máquina está vindo importada dos Estados Unidos, claro, você não encontra essa máquina, você vai procurar uma máquina parecida, por exemplo, a gente falou 2010, vou procurar 2009. E vou fazer ajustes nessa avaliação. Capacidade, tem umas fórmulas específicas, isso eu aprendi na America Society, aqui no Brasil não se usa, mas você tem situações que eles conseguem determinar a capacidade e você tem uma fórmula. Então, primeiro passo, pesquisa direta. Segundo passo, uma máquina bem parecida e você faz adaptações. Terceiro passo, se você não encontrar, você tem que pegar uma máquina nova e fazer toda a depreciação em função, inclusive, da obsolescência tecnológica. Então, você vê que é um estudo bem detalhado. E o grande detalhe que se leva em consideração é o quê? Vida útil da máquina. Então, você está me dizendo que existe um método internacional, aceito amplamente, que existe uma norma no Brasil da BNT que leva em consideração também este critério e foi até uma pergunta feita no LinkedIn de que, o que é o que eu comecei questionando aqui, da abstração desta avaliação. Você está me dizendo, não, você tem duas normas que se complementam com critérios objetivos para se dizer como se chegou até aquele preço. O ABNT, para você ter uma ideia, a norma, se alguém depois puder dar uma lida, ela coloca índices de criticidades. Então, ela é bem elaborada essa norma e a questão de você procurar o valor do mercado e tudo, as metodologias são bem parecidas. Agora, o que acontece? Quando você fala em avaliação de máquina ou avaliação de imóvel e tudo isso daí, você tem N fórmulas e modos de se fazer. Você tem o método da linha reta, ROSAIDEC, IOA, isso são tudo curvas que você usa para você depreciar a mercadoria. Tem um método que foi uma pessoa fantástica, do Hélio Caires, que ele chega a perguntar assim, qual o turno que a máquina trabalhou, como era a manutenção da máquina, só que o que acontece, cara? Se eu uso um critério desse, por exemplo, falando eu raio da forma que eu trabalho. Se eu uso um critério que é uma máquina usada, eu pergunto para a empresa, você sabe o turno que ela trabalhou? Eu mal consigo às vezes algumas informações, então eu não uso esse método. Eu uso um método que é da linha reta. Você deprecia, você pega o valor da máquina, deprecia um valor de 5% ou 10% e calcula a curva em linha reta, uma depreciação normal, que, por exemplo, você foge de ter problemas. Então, por exemplo, se eu uso esse método, é muito difícil que alguém, quando eu chego no valor de avaliação, a pessoa fale, não, tua avaliação está errada. E o grande detalhe, porque eu já fiz enelaudos, e atuando como perito da justiça, eu também sei a outra ponta, é o fundamento. É o fundamento. Eu tenho toda a base. Por exemplo, lá na America Society, a presa, até a questão de dois anos atrás, eu era do board, do comitê, de avaliação de máquinas e equipamentos. Então, eu sei onde estão as informações e sei como fundamentar. Porque o que vai acontecer, se for para o judiciário, ou mesmo o que acontecer numa... Na receita, normalmente, para a primeira etapa e talvez para o CARF, pode ser que tenha alguns questionamentos, mas eu estou fundamentado. Então, não chega a ser abstrato. Por quê? Porque você fez a avaliação, você checou, você tem índices de mutilação, você tem uma série de itens que você pode avaliar. É a mesma coisa, desculpa só me estender um pouco mais, mas é a mesma coisa quando você vai fazer a avaliação no automóvel. Você pega um automóvel, você tem a tabela FIP, mas porque você tem o nicho daquele mercado, você já sabe o quanto você pode vender. Porque, se fosse abstrato, a gente não teria condições, por exemplo, que os juízes em execução pedem avaliação de plantas industriais. Abstrato, então, é usar o Brookville, não é? Sim, assim, o Brookville é totalmente errado. Ele é totalmente errado. E você deve lembrar que em questão um tempo atrás, a Receita usava para admissão temporária de bens, ela tinha feito uma tabelinha que ele identificava, máquinas, cinco anos, dez anos. Isso daí, depois caiu, ela usou um outro critério para determinar o valor, aquele valor que você tinha quando você trazia o equipamento que ele ficava um período no Brasil. Então, assim, é completamente errado. Se você talvez pegar o IR, fizer a depreciação, vai dar errado. Vai dar errado. Pois é, então a gente já discutiu o que era antes, o que passou a ser depois, o laudo foi tirado do deferimento da LI, mas não foi extinguido de uma das exigências da autoridade aduaneira. Existem critérios muito objetivos para se chegar a esse valor, amplamente aceito no mundo e no Brasil. O importador sabe ou deveria saber como é que é esse critério ou então que ele pode ter isso acesso. Fica nítido, então, que para evitar esse problema, o ideal é contratar, então, o laudo antecipado, né? Antes de se chegar até mesmo a licença de importação para se saber qual é o valor que vai se colocar na LI. Estou certo? Ou falei, bobeira? Não, você está perfeito. O que acontece, é, por exemplo, é algumas empresas terem o entendimento que não é necessário. É necessário, especificamente, descrito na lei quando você vai tirar a LI, não está. Quando você fala de fazer uma importação de uma linha de fabricação usada que é permitido, você também não está. Agora, no desembarácio aduaneiro, o fiscal pode pedir. Na época, para você ter uma ideia, na época que eu fiz laudo técnico que a gente tinha um volume maior desses laudos para importação de linha de máquina usada, eu fui para a República Tcheca. Chegando na República Tcheca, eu fiquei nove horas vistoriando um equipamento. E vistoriei o equipamento para lá, vistoriei para cá e tudo. Aí eu parei uma hora, comecei a olhar o equipamento, no mesmo alinhamento, quando eu faço a perícia para a alfândega. Aí eu olhei, assim, teve uma parte do equipamento que me chamou a atenção. Mas eu parei, falei para o técnico, falei, você fez alguma reforma dessa máquina? Ele falou, não. Ah, você fez algum upgrade dessa máquina? Também não. Eu falei, não acredito, tem algumas coisas que você via que estavam um pouco novas e tudo. Isso foi para uma indústria de participantes de automóveis. Aí eu pedi para ele abrir o sistema de acionamento. Aí eu abri, vi que era muito novo. Eu falei, mas isso aqui? Falei, a gente só fez manutenção. Falei, você só fez manutenção? Como é que era antes? A grosso modo, a máquina antigamente usava um sistema de automação mais antigo. Devido ao upgrade que eles precisavam fazer, o que eles fizeram? Atualizaram. Na alfândega, isso é considerado um upgrade. Você tinha um controlador muito antigo e você passou para um novo. Quando você vai fazer a avaliação, esse valor que você gastou no novo tem que ser inserido na depreciação da máquina. Que foi praticamente o que aconteceu no laudo que a empresa teve que pagar quase 5 milhão. porque ela fez a reforma, quem fez o laudo não verificou isso, a empresa ainda teve a precaução, mas não verificou, a pessoa fez o laudo e entregou. Quando chegou na alfândega, eu vi que alguns itens estavam novos. Então, teve um upgrade. Se teve um upgrade, gastou dinheiro. Se gastou dinheiro, tem que ser ir no laudo. Então, assim, certeza que o auditor fiscal vai solicitar não é certeza. pode solicitar, pode solicitar. Agora, o detalhe, que eu acho que é a sua próxima pergunta que talvez você vai me perguntar, o detalhe é assim, ok, o fiscal foi determinado que o valor da máquina é maior do que o declarado. E aí? É, no âmbito administrativo você já disse que a receita não vai não vai dar ampla defesa ali, vai vai obrigar o pagamento, vai intimar o pagamento de multa. Do lado do importador, o que ele tem é ou paga ou faz um alto de infração, que aí vai se discutir numa instância superior. Para quem está vendo e ouvindo, acha, a mercadoria vai ficar parada no porto lá? Não, hoje você já tem elementos para retirar a carga pagando fazendo depósito em juízo, que hoje já até é Selic, mas aí a gente já entra numa seara mais complicada do âmbito aduaneiro. Tem uma pergunta aqui que a Fernanda do LinkedIn está fazendo é se essa estimativa for sugerida pelo importador, pelo fornecedor e a fiscalização não concordar. Eu já posso até dar para ela, Fernanda, o que a estimativa deu, mesmo tendo ou não má fé, a fiscalização não vai, aceitar. A fiscalização quer ver esses critérios objetivos que o Raia falou aqui até agora. Mas tem uma coisa aqui que ficou, eu fiquei em dúvida, Raia. Upgrade, reforma, tudo isso tem que constar então no valor? Eles acrescem o valor? Isso tem que constar no valor e no laudo. No laudo, isso tem que estar no laudo pontualmente. Porque às vezes o que faz, se faz, e eu já vi em laudos da Receita? Aparece um valor mágico. Você, a seguinte, o que eu digo em laudos da Receita é assim, empresas, grandes empresas que contrataram peritos no exterior e peritos aqui também, que ele chegou no valor. E assim, ok, chegou no valor, mas como é que chegou no valor? Eu não posso fazer um laudo técnico para um auditor fiscal e ele tem um questionamento e fala, ah, eu quero saber, e eles fazem isso. Ele falou, eu quero saber qual que é a base que você usou. então eu tenho que chegar e falar, olha, eu estou usando essa base. Como você depreciou? Aí eu fiz assim. Então tem empresas que às vezes aparece um valor mágico lá. Você não sabe, ele não coloca a vida útil, ele não dá informação nenhuma, não tem o catálogo, não tem, por exemplo, eu quando faço o laudo, que eu vou fazer, verificar o valor de mercado, hoje está muito mais fácil, eu printo a tela. Olha, eu achei nessa empresa assim, assim assado. Está aqui, está documentado. Está documentado. E isso, quando você fala em reforma, upgrade, você tem que saber os valores que foram gastos na época, para você fazer as atualizações necessárias. Uma outra coisa, por exemplo, eu tive um caso uma vez, que eu estava falando, alguns dos critérios que acabam se utilizando, mas, por exemplo, eu tive um caso uma vez que eu tive que explicar para o fiscal o que era idade cronológica e idade aparente. E eu, assim, na época que eu licionei, o aluno ficava com a dúvida, eu colocava aquilo na minha cabeça que eu tenho que explicar. Por quê? Porque em algumas situações, imagine o seguinte, vou dar um exemplo mais básico. Comprei o Fusca, vou falar mais antigo, que eu sou um pouco mais antigo, mas vamos supor, eu estou com o Fusca de 1970. Você concorda que tem o Fusca de 1970 que pode ter uma característica, passou por todas as manutenções, passou por tudo isso, e pode-se ter um que o dono não se preocupou com a manutenção. Então, quando você olha visualmente, você percebe diferenças? O que acontece? Eu falei, aí eu fiquei matutando aquilo, voltei no outro dia, falei para a fiscal, assim, olha só, idade cronológica é quando nasce. Então, se você comprou uma mercadoria, você tem um ano de fabricação. A idade aparente é o que ela aparenta. Falei assim, olha só, se alguém olhar para mim, vai falar que eu tenho mais de 60 anos. Eu tenho 52. Então, minha idade é cronológica, é 52 anos. A idade aparente é 60, por exemplo. O que isso impacta? Em determinadas situações, se não foi feita a manutenção, tudo isso daí, isso vai impactar em como você vai depreciar na curva. Esse é o grande detalhe. Pois é, tem até uma pergunta aqui da Marilyn, no YouTube, que é assim, se a máquina já estiver 100% depreciada de acordo com as premissas contábeis normais, e aí eu entendo que é a premissa brasileira, qual será o valor do equipamento? É o de mercado? É o que a gente já falou aqui, que você tem elementos que não levam em consideração o processo contábil, mas sim outros elementos. Em casos extremos, poderia ser o contrário, dependendo do uso, da não manutenção, de uma série de coisas, o valor dela, naquele momento em que ela se encontra, está menor do que a depreciação contábil. Pode parecer absurdo, mas isso seria possível. Aí vai depender muito, por exemplo, eu particularmente, eu não vou nem para a linha da depreciação contábil, para não poder nem ter nenhum tipo de confusão. Então eu sempre trabalho com a depreciação de engenharia. Mas o que acontece muito é você ter uma máquina que já afindou, já teve o término da vida útil, quando você tem alguns critérios que você usa de 5%, 10%, o valor de sucata, a máquina vai ser o valor de sucata. Então você tem alguns parâmetros que você acaba utilizando. A grande preocupação do Brasil no passado era assim, para você poder importar, a máquina deveria ter vida útil remanescente no Brasil, que foi o que o Léo falou semana passada. O Léo falou, ah, tinha uma estrutura para importar a máquina, precisava ter vida remanescente, era um absurdo, por quê? O engenheiro emitia um laudo e falava, essa máquina tem vida remanescente. Com as novas diretrizes, hoje não precisa mais. O que é vida remanescente? Por exemplo, você tem uma vida útil, vou falar uma vida útil de 10 anos. Útil ou útil que a indústria diz, ela vai trabalhar por 10 anos? Na realidade, é assim, existe tabelas normatizadas que indicam a vida útil da máquina. O fabricante indica a vida útil da máquina. Vamos esquecer um pouco a parte contábil, porque a parte contábil, ele usa uma referência também de vida, mas é para a parte contábil, só para a gente não fazer confusão. Vamos esquecer totalmente o contábil. Revoltando, a mesma máquina, por exemplo, contábil, a vida útil é 5 e na engenharia é 20. Assim, minhas gerais. Por exemplo, eu pego uma máquina com 20 anos que eu tenho de vida útil. Vamos supor que hoje ela tem 10 anos. Então, ela o quê? Ela usou 10 anos. Então, vamos pegar 10 anos atrás, nós estamos em 2020, já a memória aqui. Em 2010, ela foi fabricada. Em 2020, consumiu 10 anos. O que tem vida remanescente? Ela já tem 10 anos pela frente. Hoje não é mais... É a referência do governo. Hoje não é... Ah... E... como contratar esse engenheiro? Esse engenheiro antecipadamente tem que conhecer de todas essas regras aos olhos da receita porque senão não adianta nada. É fantástico isso que você falou porque depois eu vou pedir para você deixar dois links. Um da America Social Appraisal e o outro que é do ICVPNE. É até um link legal que foi o evento que eu participei. Porque o que acontece, Carlos? Você pode, por exemplo, ah, uma multinacional quer importar uma máquina que está nos Estados Unidos. Eu não quero pagar o raio ou qualquer outro perito para sair daqui e vistoriar minha máquina nos Estados Unidos porque os custos são elevados. Perfeito. Ele pode entrar em contato com essa America Social Appraisal. Até é uma indicação para quem quiser se especializar, quiser estudar, tem vários livros. Eles têm uns livros que vai ser lançado agora, acho que nas próximas semanas, tem um livro de mais de 700 páginas só de avaliação. Só para você ter uma ideia. E é raro de passar, sofri muito para passar. Mas voltando, eu tenho uma principal para não me empolgar. O que acontece quando você está imaginando em todo esse critério da avaliação? Você tem que pensar, você pensa na vida, você pensa na vida remanescente, é um ponto que você tem que analisar. A empresa fez o seguinte, olha, contratei alguém da America Social Appraisal, ele vai fazer um laudo. Perfeito, o laudo vai ser perfeito, só que tem algumas situações que você tem que pensar na cabeça do fiscal. Como o fiscal vai analisar? Provavelmente lá, o americano, e o americano considera isso na America Social, que é o exemplo que eu te dei da máquina que eu vistoriei na República Tcheca, que a troca, a troca do painel de comando é simples, é uma troca. Só que aqui no Brasil não é. Porque para eles, eles não estão muito preocupados com isso. Até no começo desse livro, ele fala, existe avaliação macro e existe avaliação pontual. No Brasil, a gente faz avaliação pontual. Então, se você contratar alguém, você tem que ter o suporte. Mesmo que no Brasil, ele fale, olha, as regras aqui são essas. Assim, 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 assado. Esse é o grande detalhe. Então, pode contratar? Pode. Mas você tem que dar um alinhamento para ele. Porque senão, não faz sentido. Pois é, e se o próprio brasileiro não consegue entender as autoridades aduaneiras, um americano. Então, e às vezes a gente está falando de custo de deslocamento, né? Pode ser caro ou barato, mas depende do valor da máquina, que depende do valor do problema que vem a ter, se estiver errado, né? Se estiver errado. Eu tive uma avaliação no passado, a gente, eu fiz avaliação para máquinas que vinham da Alemanha, para a parte de vírus, foram até caminhões, teve situação de máquinas para a fundição. Agora sim, tem todo um critério que você tem que analisar. Na realidade, pensando em dicas gerais, você tem que analisar. Tem que fazer um ótimo no Packing List. Você tem que checar o que está vindo. Você tem que ter manual de toda a linha. Se você chegar aqui, você vai ter uma descrição, você precisa comprovar. Você tem que ter todas essas informações para não ter nenhum tipo de discussão. E você está muito bem formatado, a empresa, no caso, eu digo formatada, está aqui os documentos. Está aqui os documentos. Porque o que acontece, que nem nessa empresa, vou contar um... Quando eu fiz a avaliação dos equipamentos, chegou no último que na minha avaliação estava dando 250 mil reais. E eu depreciei pelo valor do novo e usei alguns critérios. Aí, o equipamento novo, por exemplo, custava 250 mil. A empresa tinha declarado 100. O equipamento custava 250. A multa é a diferença, 100%. Então, o que eu estou falando é que a empresa ia pagar 150 mil reais. De multa? De multa. Eu olhei aqui e falei, não pode ser. Como que um equipamento novo custa 250? Além de recolher a diferença de tributos. Sim, sim, sim. Então, era a diferença de 150, que é a carga tributária, mais 150 mil reais de multa. É, seria só o... Só entre aspas, né? Mas isso seria o subfaturamento. Quando ele enviou a informação e eu depreciei, eu cheguei à seguinte conclusão. Que o meu valor depreciado estava muito próximo do novo. Eu falei, não está certo. A empresa falou, a gente está com urgência, nós pagamos... Eu falei assim, legal, eles pagam, lá na frente eles falam, o perito valeu errado. Eu falei, não. Quem é que conhece do equipamento? A tal empresa. Eu falei, vou na empresa. Aí fui na empresa, eles me mostraram todos os equipamentos. Esses equipamentos de diagnóstico, eles têm um carrossel. E o carrossel é a quantidade que você coloca de exames. E eu estou lá falando, não pode ser, tem alguma coisa errada, o equipamento é igual. Por quê? Eu estava comparando com o equipamento novo, porque o deles não era fabricado mais. Eu falei, não pode ser, tem alguma coisa errada. Aí passou alguém do lado que ouviu conversando da empresa e falou assim, não, mas é assim, essa máquina aí, eu já vi esse modelo. Esse modelo, ele só recebe 50 amostras. E o modelo novo recebe 150. Se você brincar, a gente já tem um coeficiente de 3 de capacidade. Aí sim, eu consegui fazer o pláutico. Mas na própria empresa, eles não sabiam. Você tem ideia do que é isso? Pois é. Nós estamos falando de 150 mil reais. Raia, chegou ao fim nosso bate-papo aqui. Obrigado pela sua gentileza. E o que fica aqui de aprendizado é que toda a simplicidade que retiraram do deferimento da LI, achavam, acham, algumas empresas acham ainda, que tirou também a necessidade de se conhecer profundamente o bem, a classificação fiscal e o valor dele. E o valor, nem de longe, pode ser determinado pelo valor contábil, ou seja, e sim pelo valor de engenharia. Não mudou nada. Só trocou de lado aonde tem que se apresentar as informações. Isso é bem parecido, Carlos, acho que a gente fez um podcast falando da questão do ex-tarifário, que se reduziu o prazo para tirar o ex-tarifário, mas o gargalo ficou no desembaraço aduaneiro, ou na revisão fiscal daqui a cinco anos. É, que ainda tem isso, a revisão aduaneira pode e vai pegar essa situação do mesmo jeito. E a máquina ainda vai estar em uso, o que é pior. Sim, sim. Legal. São coisas que tem que realmente, aquilo que eu penso assim, tem que ter um alinhamento geral, dependendo do valor da máquina, não compensa, mas tenha pelo menos tudo pautado, toda análise, todas as informações. Porque normalmente o que a empresa apresenta é o valor fiscal, isso está errado. Legal. Raia, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, tá? Obrigado a todos, obrigado ao Carlos, eu deixei lá no, vou fazer meu jabá agora, eu deixei lá no, no site da Raia, www.raiaconsult.com.br, tem um blog, eu já sabia que nós íamos fazer isso ao vivo, é só entrar no blog, tem informação sobre máquina usada, eu deixei isso disponível lá. Legal. Diretamente do site do governo. www.raiaconsult.com.br, acessa que você vai ter mais e mais conteúdos. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem uma live ao vivo com um especialista no comércio exterior para trazer conteúdos do campo de batalha, como é que as coisas acontecem lá na prática. Semana passada foi o Leonardo falando de como é que se funciona a importação de bens usados, hoje o Raia falando do laudo técnico, semana que vem tem outro que ao longo da semana a gente vai divulgar o conteúdo. Para você, muito obrigado e até o próximo conteúdo. Até mais. Ô Carlos, só mencionar que é R-A-Y-A, tá? Vou deixar aqui. R-A-Y-A consulte.com.br Um abraço, gente. Até mais. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.